Pessoal, muito bom dia, eu tô aqui pessoal no ninho das iguanas, gente, olha aí o tanto de iguana, ó Olha aí, ó, ó, olha essa aqui, aqui ó, bem pra cima de mim, tá vendo gente? E aqui eu tenho que tá com cuidado, ó a outra ali, ó, no chão ali, ó, tá vendo ali, ó? Ó, elas ali, ó, ó essa outra aí, ó Gente, aqui é cheio, gente, olha os pés de árvore, ó, não tem outra ali em cima, ó Ó, aqui é o ninho dela, gente, aqui, viu? Gente, aqui nesse hotel que eu tô aqui, tem pra mais de 200 iguanas, gente, olha a outra aqui, ó Tá vendo? Outra aqui, debaixo do pé de coisa aqui, olha ela aqui, ó E já tem outra ali na frente, ó Gente, aqui é o ninho das iguanas, aqui, ó, olha a outra ali, ó Tá vendo? Meu povo, aqui é cheio, 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 ou seja, tem uma porrada de manga madura E a gente não pode fazer muita coisa, não A gente também não pode deixar ela estressada, tá aí elas, tá aí, ó Tá vendo, gente, ó? Isso aí, gente, isso aí é o seguinte, ela não mexe com ninguém Agora, se você for mexer com ela, ela lhe dá uma rabada E ela tem umas unhas muito afiadas, ó Tá vendo aí as unhas dela, ó? Então, o bom é não mexer, certo? O bom é respeitar o espaço dela Eu que tô aqui No lugar das iguanas, não é pra mim estar aqui fazendo nada Ó, ela se estressa, gente, ó Eu vou com uma varinha assim, ó, ó Vê essa aqui, ó Rapaz, as bichas são valentes, viu? Elas Olha, gente, elas aí, ó Aqui é cheio, gente, cheio de iguana Tá bom? Eu queria só mostrar pra você o ninho das iguanas Aqui, gente, tem pra mais de duzentas iguana aqui Nesse hotel Mais de duzentas Certo? No lado de lá, gente, só o que tem Deixa eu ver se vocês conseguem ver Lá no outro lado do lago Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui pra vocês Só um minutinho Ó, lá no final Lá no lado de lá, ó Aqui, ó Tá vendo elas andando ali, ó? Deixa eu ver lá na frente se eu consigo mostrar também pra vocês Aqui na pedra aqui tem outro, ó Gente, ali nos pés de manga ali De mangueira ali, ó Lá embaixo É o ninho dela Tá bom? Eu vou ficando por aqui Só queria mostrar pra vocês Eu nunca vi tanto iguana em toda a minha vida Tá aí Valeu, galera